Em outubro de 1711, nasce Laura Maria Catarina Bassi, na cidade de Bolonha, Itália. Bassi era uma criança prodígio, chegou a estudar latim e francês. O seu pai, Giuseppe Bassi, era advogado e, portanto, a família tinha boas condições de vida. Giuseppe cuidou de casas e propriedades para vários senadores de Bolonha, por isso estava muito envolvido com a aristocracia daquela cidade. A mãe de Laura era Rosa Cesare, sobre quem pouco se sabe. Tanto Giuseppe quanto Rosa eram originários de Escandiano, uma cidade da província de Rédio, Emília. O seu avô paterno, Jacinto Bassi, tinha uma farmácia em Bolonha, onde se preparavam e vendiam medicamentos de base natural. Laura era a única filha sobrevivente de seus pais. Quando ela tinha 13 anos, o seu pai contratou Gaetano Tacone, que era o médico da família e professor de medicina e filosofia na Universidade de Bolonha, para que ele se encarregasse da sua educação. Bassi obteve seu doutorado em filosofia em maio de 1732, após defender publicamente 49 teses no Palácio Público. Tornando-se assim, a segunda mulher no mundo a obter um doutorado de filosofia depois de Helena Cornaro Piscopia, que obteve o seu doutorado em 1678. Naquela época, teses de doutorado eram perguntas feitas por professores e intelectuais aos candidatos, e as respostas deveriam ser elaboradas e argumentativas. No dia da sua avaliação para o doutorado em filosofia, ela apenas reforçou a forma como já era reconhecida. Todos na cidade admiravam seu conhecimento e sua forma de explicar. Até mesmo o Papa Bento XIV, que na época ainda era o cardeal próspero Lambertini. Após um mês, Bassi defendeu 12 teses adicionais no Arquidinásio, edifício principal da Universidade de Bolonha, o que lhe permitiu solicitar uma posição de professora. Em outubro do mesmo ano, recebeu a Cátedra de Filosofia na Universidade e também se tornou membro da Academia de Ciências. Em 1738, casou-se com Giuseppe Veratti, colega acadêmico doutor em Filosofia e Medicina. Registros indicam que dos filhos que eles tiveram, cinco chegaram à vida adulta. O seu filho Paulo se tornou médico e físico experimental e, como ambos os pais, professor na Universidade de Bolonha. Bassi foi uma das primeiras proponentes da física newtoniana e baseou seus cursos no material encontrado na obra Principia, escrita por Isaac Newton. Em 1740, Lambertini tornou-se o Papa Bento XIV e, em 1745, reorganizou a Academia de Ciências de Bolonha para criar um grupo especial de cientistas, os chamados Beneditini, os quais deveriam apresentar regularmente as suas pesquisas. Bassi pressionou Bento XIV para se tornar a 25ª Beneditini, mas os outros acadêmicos se opunham com relação à sua presença. O fato de uma mulher receber tal honra era particularmente controverso. Então Bento XIV se comprometeu e nomeou Bassi, mas sem os mesmos privilégios de voto que os outros 24. Foi relatado que Bassi contribuiu com pelo menos 31 dissertações para a Universidade. A sua primeira conferência foi intitulada A Água como Elemento Natural de Todos os Outros Corpos. Devido ao aumento das suas responsabilidades e das suas aparições públicas em nome da Universidade, Bassi foi capaz de pedir aumentos salariais regulares, verba que foi usada para pagar o seu equipamento avançado e impulsionar as suas pesquisas científicas. O Laboratório Doméstico tornou-se um centro de atração para investigadores italianos e também para muitos estrangeiros. Durante a década de 1760, Bassi e o seu marido trabalharam em pesquisas experimentais relacionadas à eletricidade e isso atraiu outros talentos para a cidade de Bolonha para pesquisarem o assunto. Somente na casa dos Bassi e Veratti era possível encontrar uma máquina elétrica para experiências eletroestáticas. Laura chegou a ganhar o salário mais alto pago pela Universidade de Bolonha, o equivalente a 1.200 liras. O iluminista Voltaire chegou a lhe enviar uma carta a solicitar apoio na sua eleição para a Academia de Ciências do Instituto de Bolonha, sinal da notoriedade dela e das reações ao seu trabalho um pouco por toda a Europa. Laura desempenhou um papel central na introdução de novas formas de aprendizagem, tanto no currículo científico universitário quanto na formação de uma rede de investigadores que uniu à Itália a cultura científica de França e Inglaterra. Nomeada para ser responsável pela física experimental no Instituto de Ciências de Bolonha, Laura teve o seu marido como assistente de ensino em 1776. Ela foi autora de vários artigos, a maioria deles relacionados à física e hidráulica, dos quais quatro foram publicados. Tendo a sua vida ocupada como cientista, educadora, poetisa, esposa e mãe, a produção publicada de Laura Bassi não reflete todo o escopo das suas realizações. Bassi é reconhecida pelos seus feitos para a ciência ao longo da sua carreira e também por ter elevado o estado das mulheres nos círculos acadêmicos. A sua dedicação profissional transformou-a em uma mulher pioneira na física e um caso raro no seu tempo. Muitas vezes ela era chamada de Minerva de Bolonha, tamanho era o seu conhecimento. Laura Bassi morreu em Bolonha, no dia 20 de fevereiro de 1778. o período. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto